Música A presidenta Dilma Rousseff chegou às 7h30 da manhã aqui em Nova York no horário local, 8h30 no horário do Brasil. Primeiro ela deve descansar e depois trabalhar no discurso que fará na terça-feira na abertura do debate geral da 67ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Para este domingo não há compromissos oficiais, mas existe uma expectativa de que entre hoje e amanhã sejam marcados encontros bilaterais. Entre os governos que o Brasil deve conversar está o da Ucrânia. De Nova York, Carolina Monteiro.